A Ele toda honra, é dEle a glória e todo louvor Ele é nosso Rei Com alegria louvemos o Senhor, todos juntos Vou seguir ao Deus que tudo pode em minha vida Ele sempre tem uma porta de saída para o meu viver Vou andar, adorado com o Rei da glória, o Senhor Adorado, esperado, poderoso é e sempre será É dEle o universo e toda glória Maior que o mundo, é Deus de vitória Somente a Ele toda honra em louvor Me rendo aos Teus pés, é todo o Teu meu amor Por isso vem alto, agora vamos cantar Seu Deus, hoje sou desesperado em toda a terra Rei dos Reis, que foi o que eu sei que será Quero ver, Tua dor e a Tua paz pela majestade Lá no céu, todos juntos louvaremos o grande coral Vou seguir ao Deus que tudo pode em minha vida Ele sempre tem a porta de saída para o meu viver Vou andar, adorado com o Rei da glória, o Senhor Adorado, esperado, poderoso é e sempre será É dEle o universo e toda glória Maior que o mundo, é Deus de vitória Somente a Ele toda honra em louvor E rindo aos Teus pés, é todo o Teu meu amor Por isso vem alto, agora vamos cantar Santo é Magestão desesperada em toda a terra Rei dos Reis, que foi o que Ele sempre será Quero ver Tua dor e a Tua paz pela majestade Lá no céu, todos juntos louvaremos o grande coral Todos juntos, comigo! Seu Deus, hoje sou desesperado em toda a terra Rei dos Reis, que foi o que eu sei que será Quero ver Tua dor e a Tua paz pela majestade Lá no céu, todos juntos, louvaremos o grande coral Santo é